Cheiro verde, quiabo, alface, cebolinha, pepino, machixe, vinagreira e muito mais. Tudo isso que nós degustamos no dia a dia passa por um longo processo até chegar à nossa mesa. E pode vir de diversas regiões do Brasil, mas aqui na cidade de Rosário também é cultivado por homens e mulheres que com a enxada e sementes nas mãos levam alimento para seus filhos e para a nossa mesa. Hoje dia 28 de julho é celebrado o dia do agricultor. Essa data é muito importante, pois vem homenagear essas pessoas que todos os dias nos possibilita ter o alimento na mesa. As frutas, verduras, legumes. Aqui nessa plantação do Seu Chagas, que tem 66 anos de idade, a gente encontra uma verdadeira variedade de produtos. Ele, sua esposa e alguns funcionários conseguem aqui trazer várias frutas, vários legumes. E a gente vai conversar com ele que vai nos dar todos os detalhes sobre como é feita a plantação e toda a história por trás. Vem comigo e acompanha essa história. Tudo começou quando eu tinha 9 anos de idade, trabalhando num lugar chamado Japão, com o Miguel. E lá eu aprendi como trabalhar e de lá não parei mais. Pesquei um tempo, mas parei e vivo aqui. O que eu gosto de fazer, isso aqui, então é um motivo. Hoje é dia do agricultor e essa profissão o senhor exerce com muito amor, né? Com muito amor. Tanto é que moro dentro do meu serviço. Minha casa vive lá em Rosário, é fechada. Porque eu gosto daqui e é o que eu sei fazer. Seu Chagas, e me diz uma coisa. Aqui hoje, o senhor acha que a profissão de vocês, ela é valorizada? Com certeza. Bem valorizada. Não só aqui em Rosário, como a gente vende no São Luís, entrega aqui pro programa PNAE, Procaf, agora tem o PA, também o Alimenta Brasil. Então a gente tem como vender. É uma renda boa, a gente tem que lutar. E qual o recado que o senhor deixa pro pessoal de casa? A respeito da agricultura, aquelas pessoas que pensam que o agricultor não é uma profissão boa, ou não rende. O que você não tem a dizer pra essas pessoas? Que ele siga meu exemplo, que dá sim pra viver. Que tudo que eu tenho, eu construí aqui. Eduquei meus filhos, não tem nenhum aqui. Estão todos formados, trabalhando, mas saiu daqui do cabo de uma inchada. Então eu digo pro jovem que não tenha nada pra fazer, que tenha que fazer besteira, que participe disso aí, parta pra trabalhar, que dá certo sim. E hoje o senhor tá feliz em saber que tem um dia só pra vocês, pra comemorar? Ah, com certeza. Isso é muito gratificante. Aqui, esses quatro são responsáveis pela produção dos alimentos. Mãos habilidosas, mas também calejadas. Porém, o coração é cheio de gratidão. Conversamos com o Valderlan, de 27 anos, que disse ter se encontrado de verdade nessa profissão. Além do cuidado que a gente tem pela plantação, é ver a qualidade da planta, o cuidado que a gente tem. E não só no rendimento da base que a gente pode ter, mas sim naquilo que a gente pode mostrar pras pessoas que a gente é capaz de fazer, entendeu? A gente pode exercer várias profissões, mas sempre tem uma que a gente é mais apegado. E eu sou mais apegado a isso aqui. Você disse pra gente aqui que já trabalhou em outras profissões, mas não se identificou. Não me identifiquei. Eu que mais gosto é trabalhar na área da lavoura, cuidando da plantação. E quando foi a primeira vez que tu plantou e que tu viu nascer tudinho, colheu? Como é que foi a experiência? Foi boa. Foi minha primeira plantação no interior ali de Curimatar. Plantei uma linha de roça, uma xixe. Deu pra mim construir minha casa, comprar meu terreno. Daí pra frente eu vi que dava pra mim ganhar meu sustento no que eu gostava de fazer, entendeu? E eu agradeço muito por isso. Se o homem do campo não existisse, o homem da cidade não viveria. Dedicamos essa frase a todos os agricultores e produtores rurais da cidade de Rosário, nesse dia 28 de julho, Dia do Agricultor.